E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod E dessa vez eu decidi trazer aqui o Wizard Animals, tá? Que é pra versão 1.12.2 e não tem pra Pocket Edition Caso vocês tenham alguma dúvida que eu não fale aqui durante o vídeo Deem uma olhada primeiro na descrição antes de fazer qualquer pergunta, beleza? E por que que eu tô aqui de... é... Pando a vermelho? Porque eu botei aqui na opção de botar normal aqui E o seguinte, esse mod adiciona uma variedade incrível de animais Então talvez eu não consiga mostrar eles, todos eles, num vídeo só Porque olha só, são muitos animais mesmo, beleza? Lembrando que eu também tô fazendo um mod de animais Que vão ter essas espécies aqui e outras espécies também Então eu vou acompanhando aí no canal pra saber quais espécies que eu vou estar colocando E também o link onde tem a lista de todos os animais que eu vou botar no mod, beleza? Não nesse aqui, esse aqui não é meu, esse aqui é de outra pessoa Esse aqui, esse mod tem alguns... algumas modelagens que são do Zawa também, tá? Então não se assustem aí se vocês verem os mesmos animais Alguns, né? Mesmos animais que estiverem no Zawa O primeiro que a gente tem aqui são os mamíferos terrestres, né? Que é o macaco prego São três cores diferentes E quando eles morrem eles deixam cair carne E vocês podem tá domesticando eles com maçã Sim, vocês conseguem domesticar e não só criar, beleza? Vocês vão fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui Vou mostrar pra eles É... pra mostrar pra vocês, né? Mostrar pra eles Tem esse aqui Tem esse aqui E tem esse aqui No meu mod também vai ter macacos pregos, né? Como vocês viram É só dar uma maçãzinha E depois que vocês darem a maçã Vocês podem fazer ele sentar E depois ele vem e segue vocês Que, ó, esse aqui demorou um tempinho pra me seguir Mas me seguiu Tá? Então assim vocês vão domesticando os macaquinhos, beleza? Depois a gente tem aqui o chimpanzé Que eu botei chimpanzé aqui, mas tá errado O chimpanzé, ele... Vocês podem domesticar Quer dizer, na verdade não Vocês podem criar Porque domesticar vocês fariam ele seguir vocês Mas aqui só dá pra criar Tipo, fazer filhotes E ele deixa cair esse bife cru aqui Deixa eu mostrar pra vocês É esse aqui O chimpanzé, beleza? Ó Se vocês derem uma maçã pra cada um Eles vão fazer um chimpanzézinho Filhote, beleza? Depois a gente tem aqui o gorila E esse aqui tem no zau também É o mesmo modelo Quando ele morre ele deixa cair bife cru E vocês podem criar ele com maçãs Tá? Eu vou mostrar aí pra vocês Ó, tá vendo? É o mesmo modelo A mesma textura, tá bom? Eu não sei se eles tiveram... Provavelmente tiveram autorização Dos criadores do zau e tal Pra que tivesse... Usassem a mesma modelagem Olha só São os mesmos, beleza? Então assim vocês vão fazer os filhotinhos Depois a gente tem aqui o tamarim, tá? São três tamarins Deixa eu mostrar isso pra vocês Eles deixam cair bife cru E vocês podem criar eles com maçãs Eu vou mostrar aqui, ó Esse tamarim aqui Esse outro aqui E esse outro aqui, beleza? São primatas Ó, vocês vão poder fazer filhotes Só que eles precisam ser da mesma cor Então, por exemplo Laranja com laranja Senão eles não vão ter filhotes O preto com preto E o cinza com cinza, beleza? E assim que eles vão ter, ó Nasceu o filhotinho aqui dançante Depois nós temos os saguís No meu mod também vão ter saguís Tem duas cores de saguís Só que eles não deixam cair nada Vocês não podem domar ele com nada Eu tentei domar com qualquer coisa aqui E não deu, beleza? Tem essas duas variações de cores Depois a gente tem aqui o esquilo Que são muito fofinhos Quando eles morrem eles deixam cair couro E vocês podem criar eles com sementes Só que, claro Eles tem que ser da mesma cor Por exemplo A gente tem aqui esse marronzinho Vou dar um pra cada E vai nascer um pequenininho Tá? Depois a gente tem aqui o maior Vocês vão dar um pra cada E vai nascer um filhotinho Ok? Deixa eu ver aqui O filhotinho que vai nascer Ó, nasceu o filhotinho Ok? Então, cada um tem que ser Os dois tem que ser da mesma cor Pra que dê certo Depois a gente tem aqui o rinoceronte O rinoceronte são duas cores diferentes Tem o white e o black Tá? É quando eles morrem E deixam cair bife cru E vocês podem dar trigo Pra eles poderem serem criados Ó Tem esses dois aqui Tá? A gente dá um pra cada E eles vão fazer filhotinhos Deixa eu mostrar pra vocês Ó A mesma coisa acontece com esse preto aqui Ok? Ó E os dois vão ter filhotes Então é assim que vocês vão domesticar Depois nós temos aqui o panda vermelho Tá? Que é aquele que eu mostrei no início do vídeo Que deixa cair couro E vocês podem domesticar com maçã Esse aqui dá pra domesticar Beleza? Vocês vão dar aqui E aí ele pode seguir vocês Depois que vocês derem a maçã Tá vendo? Ele tá me seguindo Então é assim que vocês vão domar O panda vermelho Depois a gente tem aqui a lontra A lontra deixa cair couro E vocês podem criar ela com Bacalhau cru ou peixe cru Tá? Olha só Elas vão ter filhotinhos aqui Deixa eu mostrar pra vocês E nasce esse filhotinho ali Beleza? Depois a gente tem aqui o lêmulo de calda anelada Que também tem no meu mod Já até fiz um vídeo E ele deixa cair couro Tá? Eu vou mostrar ele pra vocês Não dá pra domar e nem criar eles Tá? São esses daqui Que vocês estão vendo Depois a gente tem aqui o koala Que deixa cair couro E vocês podem domesticar ele com maçã Vou até mostrar aqui pra vocês Vou domar e mexer com ele E depois ele vai me seguir Ó, ele senta também, tá? Igual como se fosse os outros animais Que eu acabei de mostrar Tá vendo? Eu não sei se ele sobe em árvores Talvez ele suba Mas eu não tenho certeza Eu não testei isso, ok? Depois a gente tem aqui o canguru São três cores de cangurus E obviamente pra vocês criarem eles Vocês vão usar o trigo E eles tem que ser da mesma cor, tá? Esse daqui Que eu achei muito bonitinho E eu acho que é o mesmo modelo Do Zawa também, tá? Pelo que eu me lembre Só a textura que eu acho Que muda um pouco No meu mod Vão ter cangurus? Vão sim, por favor Deem uma olhada na lista Pra saber quais os animais Que vão ter E aí nós tivemos aqui Um canguruzinho Tá dando trigo pra eles Depois a gente tem aqui A hiena Hienas nesse mod também Elas deixam em couro E vocês podem Domesticar elas com É, criar na verdade Elas com bife cru Vou mostrar aqui Ó Vou dar Uma carnezinha pra cada E vai nascer aqui Um filhote Beleza? Depois nós temos aqui O hipopótamo pigmel Por quê? Porque tem outro hipopótamo Aqui também Eles deixam cair Bife cru E vocês podem Criar eles com melancia Vou mostrar ele aqui Pra vocês É esse aqui Ele é pequenininho Assim mesmo, tá? Vocês podem dar Uma melancia pra cada Que vai nascer um filhote Deixa eu mostrar aqui pra vocês E é esse filhotinho aqui Ok? Depois nós temos aqui O hipopótamo mesmo Aqui, aquele grandão E também deixa cair bife cru E vocês podem Criar eles com Peixe cru Vou mostrar aqui Ó São esses dois assim Parece também Não, não Acho que esse aqui Não é o mesmo modelo Do Zao Não tenho certeza Ó Vai nascer um filhote aqui Usando peixe cru Depois a gente tem a girafa São três cores de girafas diferentes Elas deixam cair couro E pra criar elas Tem que ser com cana de açúcar Vocês vão dar Pra cada uma Elas tem que ser também Da mesma cor Uma cana de açúcar E elas vão ter Uma girafinha Ok? Olha só Vai nascer E aí nasceu a girafa Depois aqui a gente tem A outra cor de girafa Que é uma cor mais clara E tem essa aqui Que é aquela girafa mais escura Beleza? Depois a gente tem aqui O dromedário Pra quem não sabe a diferença O dromedário Ele é da família dos camelos Mas ele não é um camelo Ok? A diferença é que O dromedário Só tem uma corcova E o camelo tem duas Esse aqui é o dromedário Ok? Eu vou dar um trigo Pra cada um E eles vão ter filhotes Vem? Vai nascer um filhotinho De dromedário Tá vendo? E assim que vocês vão Poder domesticar eles Quer dizer Criar eles, né? Depois a gente tem aqui A capivara No meu moito também Vão ter capivaras E ela deixa cair couro E vocês podem criar elas Com cana de açúcar Elas são pequenininhas Assim mesmo, tá? E vocês vão ter filhotinhos aqui Usando a cana de açúcar Vão ver nascer o filhote E assim que vocês vão Criar a capivara Depois nós temos aqui Os animais As criaturas marinhas, né? Que a gente tem aqui A baleia jubarte Que deixa cair A bola de tinta Não consegui domesticar Não consegui domesticar ela Com nada Testei com todas as coisas Até porque o mod Não tinha muitas informações Então não sei como Que domestica, tá? Eu acho que não dá Nem pra domesticar Mas tudo bem Eu vou mostrar as três baleias Pra vocês, tá? A baleia azul também E a baleia orca Vamos primeiro aqui Com a baleia jubarte Que é essa grandona aqui Ok? Depois eu vou mostrar A baleia azul primeiro Porque a baleia orca Ataca essas duas baleias aqui Ela mata as duas Então isso daqui É a baleia azul Que é uma maior E aí depois Por último a gente tem a orca Que tem a mesma modelagem Do Zawa Tá? E inclusive Vocês não conseguem colocar Se tiver no pacífico Vou colocar aqui, ó E ela vai começar a atacar As outras, tá vendo? Ela vai começar a matar elas Então por isso Se vocês forem criar um aquário Vocês não podem colocar As três no mesmo lugar A não ser A baleia azul E a baleia jubarte Que elas não se atacam Tá? Mas a baleia orca Ela tem que ficar sozinha Depois nós temos aqui As estrelas do mar Tá? São quatro São cinco tipos de estrelas E todas elas Soltam bolsa de tinta Ao morrer Elas são muito lindas São muito bonitas Inclusive são Eu acho que é a mesma modelagem Do Fantastic Fish Porque tem a mesma modelagem Que elas são uma das texturas Mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só São muito lindas mesmo Não deixem de ser bonitas, né? A textura é um pouco diferente Das outras Mas é bem legal Depois a gente tem aqui O cavalo marinho Que também tem No Fantastic Fish E eles deixam Com a impulsa de tinta Tá? Deixa eu mostrar eles aqui Pra vocês Esse aqui tem o vermelho E tem o amarelo Vou tentar mostrar de pertinho No meu bode também vão ter Eles são muito rápidos, cara Olha só O movimento deles É tipo Eles andam e param O tempo todo Mas com uma velocidade Bem grande Depois nós temos aqui Os polvos Tem o polvo normal Que é aquele grande E tem o polvo gigante, tá? O normal pequeno no caso Eles deixam cair aqui Bolsa de tinta Vou mostrar aqui Esse aqui é o pequeno Que é esse pequenininho ali Que ele é bem rápido também Beleza? Depois nós temos aqui O grande Deixa eu mostrar pra vocês Se ele deixar É esse aqui, ok? Gostei muito da animação dele Depois nós temos aqui A foca Né? Mostrar a foca Ela deixa cair Bife cru E vocês podem criar ela Com peixe cru Tá? Essa aqui Vocês podem dar um peixe Pra cada Que elas vão ter Uma linda foquinha Um filhotinho aqui Beleza? Depois a gente tem aqui Uma morsa Que vocês podem Criar elas Com bacalhau cru Com peixe cru E ela deixa cair Carne crua Vou mostrar a morsa Pra vocês Inclusive eu tinha um peixe aqui Ó A morsa Vou dar aqui Um pra cada E aí elas vão ter Um filhote aqui Deixa eu mostrar pra vocês E esse filhotinho aqui Que vocês estão vendo E por último Dos animais marinhos Nós temos aqui A tartaruga marinha Ela deixa cair Bolsa de tinta E vocês não podem Doma ela Aparentemente Tentei como peixe Com várias coisas Vou mostrar dentro da água Pra vocês terem mais ou menos Uma ideia De como que fica E a animação dela Quando ela tá nadando É bem legal Também Ela faz uma animaçãozinha Nadando bem rápido Igual o cavalo marinho Também É bom pessoal Pro vídeo não ficar muito grande Ele já tá chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O link do mod Vai tá na descrição Eu tento fazer um vídeo Ensinando a instalar Pra quem tem dúvida E se gostou muito do vídeo Aproveita e deixa aquele like Top Se você acabou de chegar no canal Já aproveita Se inscreve E ativa o sininho Pra mais vídeos Como esse aqui Beleza Bom pessoal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo